É, e daí entra essa manipulação de conclusões aí, claramente, o Glenn já é um caso a parte, o Glenn é um cara complexo aí, dá para a gente discutir, estou até fazendo um xadrez, mas tirando o Glenn aí, mas quando você pega, digamos, o Traciso de Freitas, ele permite essa venda da Sabesp, nas condições que vendeu, ele despertou o olhar de todo o mercado, imagina esse cara na presidência, aí vai ter Petrobras, vai ter Caixa Econômica, vai ter Banco do Brasil, porque é sem limites, é sem limites, então a partir daí você tem essa armação política, mas o que causa a espécie, Glenn, é que depois de tudo que se passou com o Bolsonaro e tudo, parece que o país continua aquela enorme fazenda aí da República Velha. Esse é o detalhe, esse é o detalhe, nós não estamos conseguindo aprender com a história, a ave de Minerva só levanta voo a entardecer, mas parece que a gente não está enxergando a ave de Minerva, estamos míopes, gente, aconteceu uma tentativa de golpe, agora estão dizendo já que era só um estresse, já estão dizendo que não houve tentativa de golpe, aliás, saiu um livro outro dia dizendo que a democracia brasileira não esteve em risco, como assim, cara pálida, a democracia brasileira não esteve em risco, quando o presidente da República discute com, e isso é, e outra, de novo, nós estamos falando em fatos, não é opinião minha, se vocês olharem o inquérito do que, da delação premiada do Mauro Cid, e lá tem um depoimento, sabe de quem? Do comandante do exército, sabe o que que disse o comandante do exército? Que o Bolsonaro propôs um golpe, está lá escrito isso, gente, então quando alguém me diz que não houve, que a democracia não está em crise, eu fico pensando quais são os argumentos contrafáticos que poderiam negar essa tentativa de golpe, estou sendo aqui um pouco sofisticado para falar em contrafaticidade, mas eu quero dizer que essas coisas nós devíamos aprender com elas, e não estamos aprendendo, então o que que acontece? O tempo está passando, Bolsonaro sequer, e eu quero dizer para você, com toda sinceridade, digo isso em todos os canais que eu tenho participado, o fato do Bolsonaro não ter sido denunciado até hoje, não ter sido réu e etc, isto é um fator desencadeante das crises constantes que nós estamos vivendo. Eita vida, eita vida, eita vida. Agora, Olênio, o que a gente percebe aí, aliás, quando a gente lê Freud lá atrás sobre esse sentimento das massas, ou pega Ortega e Gasset, é que quando, digamos, o chefe desse movimento aí mostra fraqueza e tudo, ele tende a ser substituído. O que nós estamos vendo são candidatos aqui em São Paulo para a Prefeitura, com um grau de ousadia muito superior ao do Bolsonaro. E daí, como é que você vê o futuro da democracia com essa desorganização fantástica aí no mercado de informações? Eu sou um moderno, né? E como moderno, eu sempre trabalho com a noção da interdição do Estado. O Estado interdita, entre civilização ou barbárie, há um contrato. E esse é o papel das instituições. Quando eu digo que a não punição de Bolsonaro, a não punição dos mentores do golpe, daqueles que incentivaram o golpe, a não punição dos três oficiais, dos três comandantes militares que assinaram o manifesto de 11 de novembro de 2022, eu insisto nisso, eu sou um dos poucos caras da república e fico insistindo, porque aquele manifesto que distorceu deliberadamente a lei de defesa do Estado Democrático de Direito, que eu ajudei a fazer, que eles disseram que o parágrafo único que nós colocamos lá, Pedro Serrano e eu e outros, que dissemos o seguinte, vamos colocar um parágrafo dizendo que todas as manifestações democráticas com função social não podiam ser punidas. O que fizeram os três comandantes militares? E vou dizer aqui com todas as letras, quem quiser consulte, está lá o manifesto e disseram que as manifestações pedindo golpe e intervenção militar na frente dos quartéis eram democráticas. Isto incentivou o 8 de janeiro. Gente, enquanto nós não resolvermos isso, nós não teremos paz e não conseguiremos consolidar o processo democrático. Eu tenho insistido toda semana nisso, tenho falado em todos os veículos e insisto, essa é a minha tese, escrevi já sobre ela. Aliás, eu fui o primeiro a escrever sobre o manifesto. No dia 16 de novembro, eu escrevi sobre o manifesto do dia 11. Dez meses depois, o repórter César Feitosa faz uma reportagem na Folha falando a mesma coisa, aliás, podia ter me citado e não citou, dizendo que aquele manifesto do 11 de novembro incentivou e incendiou o 8 de janeiro. Existe algum inquérito, alguma punição para os três comandantes militares? Esta pergunta tem que ser respondida institucionalmente. Enquanto as instituições não derem esta resposta, o sistema de justiça não responder, nós não teremos transição em paz para respirar lá na frente. Isso é um... E outra coisa, por favor, estou lidando aqui com fatos. Você falou no início do seu editorial em fatos. Tudo que eu disse aqui está provado, comprovado. Não há nada simplesmente valorativo e narrativa. Tudo isso que eu disse são fatos. E esses fatos deveriam já ter engendrado movimentos institucionais de contrariedade para mostrar a diferença entre civilização e barbárie. Por isso, eu sou um moderno, sou um roubezianista nesse sentido.